E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É! SP Trans, hein? Vamos ver se você tem direito a gratuidade ou meia tarifa. Desta vez é ensino superior ou tecnólogo, se você tem direito a meia tarifa ou passe livre. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Meia tarifa ou tenho direito a gratuidade? É... Sua instituição de ensino é público? Ensino superior ou tecnólogo? Você possui renda per capita familiar de um salário mínimo e meio? Sim. Você mora na cidade de São Paulo? Sim. Você tem o número do NIS? É... Vai precisar do número do NIS, hein? Número de identificação social. Vou colocar sim. Você vai ter que estar no seu cadastro na SP Trans, né? No caso aqui é esse atalho aqui. E colocar seu número de NIS. Beleza? Vamos ver aqui o próximo. Voltar. Se não, agende uma entrevista em um posto CAD único. Beleza? E faça seu cadastro do NIS, comprovando que você recebe o salário mínimo e meio e receba a sua gratuidade do transporte. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Ensino superior ou tecnólogo? Você possui a renda per capita familiar de um salário mínimo e meio? Não. Você não possui direito a benefício e a gratuidade. Para utilizar as cotas, meia tarifa, pague a taxa. Então, se você recebe mais do que o salário mínimo e meio, você não tem direito a tarifa gratuita. Então, você vai ter que pagar meia tarifa. Beleza? Vamos voltar aqui para o ensino privado. Sua instituição de ensino é privada. Superior ou tecnólogo? Está vinculado a algum programa social? Pro-Uni, FIES, Cota Social ou Escola da Família? Sim. Solicite a sua instituição de ensino que envia os seus dados de vínculo com o programa para ter direito a gratuidade. Ó, escola privada, hein? Se você está em algum desses programas, pede para a instituição enviar para a SP Trans e você tem direito a gratuidade no transporte, hein? Passe livre, hein? Bacana, hein? Fazendo faculdade, hein? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Você está vinculado a algum desses programas? Não. Você possui uma renda per capita familiar de um salário mínimo e meio? Acho que sim, pra ver. Você mora na cidade de São Paulo. Você tem o número do NIS? É, vamos voltar para o número do NIS. Você tem que ter o número do NIS válido, referente à renda familiar de um salário mínimo e meio para você receber o passe livre. Beleza? Caso que não, vamos voltar aqui. Se for não, no caso, você vai ter que se cadastrar no posto card único. É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica aí, ó, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain? Fui! Tchau, 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 tchau.